Com as ações voltadas para o micro e pequeno empresário aqui no estado, o SEBRAE de Mato Grosso do Sul tem um calendário extenso de ações para este ano. A Isabelle Mello chega com as informações agora. Em um ano de luxo para o SEBRAE, que completa 50 anos de existência, reforçando as ações de impacto aos empreendedores, principalmente os micro e pequenos em Mato Grosso do Sul, não é só a capital que vai ter benefícios. Os serviços ao interior também serão reforçados através do programa Cidade Empreendedora. Até ano passado, 2021, eram atendidas 22 cidades. Já a partir de 2022, com acréscimo de 10 novos municípios, 32 regiões do estado de Mato Grosso do Sul vão passar a receber toda a assistência do SEBRAE, através então do Cidade Empreendedora. Entre as lagoas especificamente, que já conta com uma sede do SEBRAE, esses serviços podem ser reforçados. Como explica o analista técnico do SEBRAE, Carlos Henrique Oliveira. Nós temos unidades também no interior do estado do Mato Grosso do Sul. Dentre eles, nós temos uma unidade em Três Lagoas, como exemplo, que ela, na verdade, é uma extensão do SEBRAE Mato Grosso do Sul. Então, nós temos lá toda a liderança, as ações com o município, com os empresários, promovendo capacitação, promovendo acessos, orientação sobre o crédito, entendendo a realidade do município, para promover. Tem vários projetos também. Então, assim, o SEBRAE, ele está dentro dos municípios, por meio de suas regionais. E ao longo do ano, também haverá novas ações. Como em março, está previsto o lançamento de um novo know-how, como podemos dizer, de capacitação e mentoria para os micro e pequenos empresários. Dentro de várias ações dos nossos projetos, que estão dando continuidade desde o ano passado, nós temos também um projeto bem bacana, que envolve a mentoria para empresário. Esse é um programa que vai ser inaugurado agora no mês de março, onde nós teremos o quê? Uma capacitação. Na verdade, eu diria como se fosse uma pequena consultoria, uma mentoria, onde nós vamos disponibilizar umas ações mais efetivas, e entendendo cada vez mais a necessidade do empresário. E esse vai ser um serviço também, acredito que vai ser gratuito. Então, nós vamos continuar com todo o gás, com todo o vigor aqui do Alcebrae, para poder ajudar e mais esse projeto aí, que vai poder realmente trazer um maior benefício para o pequeno empresário. Conforme o analista técnico do Alcebrae, a maior movimentação para a criação de micro e pequenas empresas está ligada principalmente ao setor de vestuário e alimentação. E aí